PagMenos e você Todo mundo sabe, cuidar dos brasileiros é com a PagMenos, a única rede de farmácias presente em todo o Brasil, também a única com atendimento farmacêutico 24 horas à sua disposição. E esse cuidado vem de muito tempo. Os serviços de atenção farmacêutica da PagMenos marcam o pioneirismo da ação no país. Você já deve conhecer, além do atendimento por profissionais qualificados no balcão das lojas, você também pode tirar suas dúvidas pelo SAC Pharma, sobre medicamentos, princípios ativos, indicações e contraindicações, além de receber orientações sobre o que fazer em casos de emergência. Tudo isso sem sair do conforto do lar. É só discar 0800 275 1313 e de onde você estiver, um dos nossos farmacêuticos vai lhe atender com muito carinho. E tem mais, na PagMenos você também encontra salas de atendimento totalmente equipadas para oferecer mais conforto à saúde dos brasileiros. Estou falando da Clinic Pharma, na qual o papel do farmacêutico é garantir a adesão, a continuidade, a orientação e o acompanhamento do tratamento prescrito pelo médico. Nesse ambiente exclusivo, o profissional afere a pressão, verifica a taxa de glicose, avalia exames e confere todos os medicamentos que o paciente está tomando para verificar se há alguma interação com eles ou com alimentos. Maravilha, né, gente? Mas lembre-se, o farmacêutico não tem o papel de fazer o diagnóstico de uma doença nem receitar um tratamento. Essa é a função do médico. Na PagMenos é assim, a parceria profissional do farmacêutico com o médico e demais profissionais da saúde andam lado a lado. Farmácias PagMenos, forte como o brasileiro, grande como o Brasil.